Vamos até Campo Grande, nos estúdios da CBN, com ele o repórter Gerson Vassoff, fechando a semana, meu amigo, mas aí sempre trazendo os destaques da informação. Bom dia, o que é destaque hoje pela manhã em Campo Grande? Bom dia para vocês, a todos aí de Três Lagoas também, fechando a semana, participando com vocês novamente, e hoje a informação é na área de fiscalização de trânsito, que ela está sendo expandida aqui em Mato Grosso do Sul. A gente sabe que o Betran, que é o nosso Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul, possui uma cooperação, um programa chamado Rodovida, que esse programa é visado na fiscalização e segurança das rodovias aqui do estrado de Mato Grosso do Sul. Então, fazendo parte desse programa do Rodovida, hoje teve início uma ação do Detran nas rodovias de Mato Grosso do Sul, e essa primeira ação foi na rodovia MS-040, desculpe, MS-040, e é aqui próximo, uns 20 quilômetros de Campo Grande. Eu fui até lá, acompanhei essa iniciativa do Detran, pulando MS-040. Todas as abordagens feitas ali serão voltadas para veículos, são voltadas para veículos e caminhões que circulam diariamente nas rodovias. Começou às 8h30 da manhã, finalizou há pouco, ali por volta de 11h da manhã, já deve ter finalizado por lá, porque eles disseram que o tráfego é mais intenso nesse período das 8h30 até as 11h da manhã. E como é que estava sendo a dinâmica por lá? Passavam caminhoneiros, principalmente, eram os mais abordados, então os agentes de fiscalização da AGETRAN, do Detran, desculpe, pediam para parar, os caminhoneiros paravam, recebiam ali algumas orientações, faziam aquela primeira fiscalização no documento do carro, no documento do motorista, então após isso eles eram convidados a participar de uma palestra com mais informações na van do Detran, que também estava no local. Por lá eles recebiam livros e mais informações sobre a segurança nas estradas de Mato Grosso do Sul, tá? O objetivo dessa ação é melhorar a segurança viária, protegendo vidas e reduzindo o número de acidentes. Hoje, então, teve início na rodovia MS 040, e na próxima terça-feira já vai estar no MS 080, e depois disso segue para a MS 157 e também para a MS 010. Todas essas fiscalizações sempre abordando temas como consequência do uso de álcool e direção junto, regras de ultrapassagem, limites de velocidade na rodovia, manutenção preventiva de veículos, informações referentes a exames toxicológicos, e também a importância da CNH. Então, é importante ver essa ação do Detran junto, também é uma ação integrada junto com a Polícia Militar Rodoviária, com a Polícia Rodoviária Estadual, ali fazendo, é importante ver essa ação conjunta feita em Mato Grosso do Sul para aumentar as nossas seguranças na estrada e que cada vez mais a gente tenha menos acidentes e menos números de infrações também nas estradas aqui de Mato Grosso do Sul, Isael. Mato Grosso do Sul